Cadê os aplausos pro Rogério e pra Regione? O palco é de vocês Segura que agora o bicho vai pegar Faz uma semana e o trem tá feio Você tá mudando, tô estranhando esse seu jeito Não tem mais carinho, não tem mais amasso E tudo que eu faço você me fala que eu tô errado Veja só o ponto aonde chegamos Coisas pequenas viram motivos pra discussão É só de puxar a coberta, tocar o canal da favela Não vou impedir se tá infeliz, olha a porta aberta Se você quer ir, a história é sua Pode procurar, não vai encontrar igual eu na rua Se você quer ir, então boa sorte Mas se for ficar, vamos bagunçar, é só toda noite Cadê o Brasil? Tá com o sul do sul Segura, Brasil Sucesso Veja só o ponto aonde chegamos Coisas pequenas viram motivos pra discussão É só de puxar a coberta, tocar o canal da favela Não vou impedir se tá infeliz, olha a porta aberta Se você quer ir, a história é sua Pode procurar, não vai encontrar igual eu na rua Se você quer ir, então boa sorte Mas se for ficar, vamos bagunçar, é só toda noite Se for ficar, vamos bagunçar, é só toda noite Se for ficar, vamos bagunçar, é só toda noite Se for ficar, vamos bagunçar, é só toda noite Falei assim Padre, quem que vai no programa hoje? Falei, Rogério Regiane Ele falou assim, o senhor gosta de Rogério Regiane, hein? Já décima vez que ele vai, que eles vão lá no programa Falei, esse ano é a primeira vez Esse ano é a primeira Exato, é a primeira de muitas Mas vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês Por você, Regiane, por você, Rogério Pela sua família Seja muito bem-vindo As portas daqui estão sempre abertas pra vocês E agora, eles estão Acabaram de lançar agora um DVD Que é a coisa mais linda do mundo Inclusive, essa é o DVD E essa música, não, no DVD só tem moda assim Só É música pra véia dançar até infartar É, entendeu? É, infartar Pra dançar não, pra dançar e beijar na boca Eu quase, quase, eu tenho aqui dançando É, Regiane quase infartou E essas véia, meu filho, beija, viu? Mesmo com tentadura Não, então, mas tem que beijar a véia Elas são terríveis Isso não é bem isso, não Isso é experiência, né, gente? Canta mais um modão pra nós O que que pode sair agora, maestro? Voltar pro meu sertão Tá no DVD também? Tá no DVD Essa também tá Então vamos lá Eu vou sentar aqui que eu vou ficar assistindo aqui Só entrar no YouTube Tá tudo lá Capricha O tempo tá na sua disposição, viu, maestro? É A televisão tá te esperando, viu? Se eu tivesse a chance E o poder de fazer o tempo voltar Voltaria agora E nem pensaria em sair de lá Não sou infeliz Não sou infeliz Sou muito feliz Com tudo que ganhei Sinto tanta falta Nas coisas mais simples Que lá eu deixei Com meu fogão de lenha Rede balançar E se Deus quiser escutar a minha oração É já que vou voltar pro Senhor É já que vou voltar pro Sertão É lá que eu amo e quero viver E se Deus quiser escutar a minha oração É já que vou voltar pro Sertão Foi lá que nasci O meu fogão de lenha O meu fogão de lenha Ele balançar E se Deus quiser escutar a minha oração É já que vou voltar pro Sertão É lá que eu amo e quero viver E se Deus quiser escutar a minha oração É já que vou voltar pro Sertão É já que vou voltar pro Sertão Foi lá que nasci E lá que eu amo e quero morrer Um grande aplauso pra Rogério Regiane Já já tem mais Fica à vontade aí, Rogério Regiane Maestro, o que que vai sair? É, a televisão tá à sua disposição É Tá aqui, o tempo tá passando aqui, ó Isso Segura vocês dois, vai lá Vai lá, Rogério Regiane Não dá bola pro maestro, não Essa você gosta Tchau, tchau, tchau Segura, Gini G Depois que ela foi embora Para mim tudo acabou Sinto falta de carinho Sinto falta de amor Quando entro no meu quarto Mas aumenta a minha dor Vejo as coisinhas dela Do jeito que ela deixou Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Dos carinhos dela Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Dos carinhos dela Já deu bagulho Aumenta aí Quando a gente ama e fica separado Qualquer coisinha Qualquer coisinha à toa Deixa a gente amargurado Já não sei Já não sei quantas noites Amanheço acordado Sofrendo desse jeito Vou morrer Vou morrer apaixonado Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Dos carinhos dela Abro guarda-roupa Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Dos carinhos dela Vejo as coisinhas dela Tendoradas no roupeiro Tendoradas no roupeiro Vejo as coisinhas dela A cama está vazia Está sobrando o travesseiro Já estou amarrotado Vejo as coisinhas dela É a maior testemunha Do meu triste desespero Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Dos carinhos dela Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela Choro de saudade Vejo a luz amarela Vejo a luz amarela Abro guarda-roupa Vejo a luz amarela 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 Dos carinhos erros É o Rogério Regiane Cancunho Mais uma do nosso bebê Mais uma do nosso bebê Tu és o céu dos meus sonhos A estrela que brilha Tu és o jardim do amor A mais linda flor Amor, eu já te pedi Na oração dos meus dias A graça de ter uma noite Seu calor Vem trazer seu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia maravilhoso Vem me dar a noite mais colorida Rogério Regiane Castelo de sonhos Tu és a rainha Tu és meu caminho de amor Meu eterno desejo Amor, de amor eu lhe pego Para ter uma noite O gosto de ser o trono Dos seus beijos Vem me dar um dia maravilhoso Vem me dar um dia maravilhoso Vem me dar um dia maravilhoso Vem me dar uma noite mais colorida Já, já tem mais Rogério Regiane E essa vai pra quem tá bem apaixonado aí Quem souber, canta com a gente Essa é o nosso peito Essa é de Paulo e Paulino, eu adoro essa música Estamos ao vivo pra todo o Brasil com Rogério Regiane aqui no Viva a Vida O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Só você vai Mas por favor Estou indo embora Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar De novo Mas por favor Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Um abraço Tem alguém a me esperar Um abraço Semana passada Não vai ensaiar agora Que quem sabe faz ao vivo Ajeita aqui a cadeira E nós vamos cantar essa música Juntinho os dois Eu vou aqui Vem aqui maestro Nós vamos fazer aqui Semana passada Tem que botar a cadeira E abaixar a luz E tudo Cadê Falta duas cadeiras Uma pra mim e pro maestro Cadê Produção Isso é Eu lancei na semana passada A nova dupla sertaneja Romântica deste país Senta maestro Senta nessa cadeira Tem que ser uma coisa acústica Do jeitinho que eu ensinei Cadê a minha cadeira Traz uma pra mim também Corre lá Isso E aqui Isso Exatamente Quer ver Tem que ter aquela meia luz Senta As veias sentam Isso Faz de conta que vocês estão No show do Roberto Carlos Entendeu É o teatro Exato É o teatro E Tudo certo maestro Chega um pouquinho mais pra cá Isso Um pouquinho mais pra cá Isso Porque isso aqui Dá um ibope danado Pensa Porque tem duas coisas que dá ibope É quem canta bem E quem é feio demais Então Neste caso Esta música Maestro Eu sempre pensei em você Qual que é o tom dela O que eu não tenho Em casa Não maestro Não é assim Tem que fazer o dedilhado O trem assim Igual você está acostumado a fazer O que eu não tenho Em casa Ah eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Essa é pra você Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Vem cá Rogério Vocês vai lá Mas por favor Me tenta Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Tá cantando bem esse nome Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Sucesso Sucesso É Padre Alessandro Campos Maestro Saulo é sucesso 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 Quer ver? Vamos fazer uma outra agora Maestro Deixa eu tirar o catarro daqui primeiro Eu tenho um problema Que eu tenho uma catarrada Que fica grudada aqui assim Dizem que é bronquite Que é sinusite Eu já tomei e foi tudo E até hoje não resolveu nada Então de vez em quando Fica cheia E dá aquele creme É Aquele leite condensado Sabe assim? É Aí ele gruda assim A gente tem que chupar e engolir Porque não dá pra cuspir aqui Não tem jeito Então tem que engolir Porque vai engraxando a voz É Aquela do Chico Rei Paraná Mas tem que ser mais baixo, né? Tá baixo Quem vai cantar sonhou, maestro Beijo Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Canta, miserável Felicidade eu conheci Lhe amando loucamente Lhe amando loucamente Vamos ver pra um homem Quem será? Quem será seu outro amor? Você Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito A mais pura verdade É Quem será seu outro amor? Queria avisar vocês que nós estamos aceitando os pedidos Vocês podem fazer pedido aí da plateia Pedido Pedido aí, Jânio O pedido Pra eu Como é que é? Pedir pra parar? Eu posso pedir uma? Eu vou mostrar pra você, Felipe O que é bom pra você agora Cadê aquele cacetete? Não tá aqui não, né? Então tá bom Onde é que você vai parar daqui uns dias? Eu não Vai lá Eu vou pedir uma, pode? Pode Distante do meu bem, irmã Freita Ixi Vai lá Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai embora Vai, mãe Acho que o tempo tá passando, miserável É pedido É o mosquito vai na sanfona Não, não, vamos esperar um pouquinho Só um minutinho Ó Vamos ficar à disposição Que a televisão tá à nossa disposição É, aqui não passa o tempo É Aceita que dói menos, né? Como é que começa mesmo? Tá Meu amor, bora distante Passa o tempo sem te ver E quando a saudade aperta Dou suspiro sem querer Vai lá, Rogério Eu padeço, ele padece Somos sofrimento iguais Vivendo aqui distante Nosso amor sofre demais Al transitioned Afo mais Inscreta Que dói menos Olha pra cá isso Então fala Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova na honrada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Não, não, pode parar, pode parar Que bagunça é essa, mãe? Fala alto aqui o microfone Tá até fechado Quem que deixou o microfone fechado aqui? Me ajuda aí Pelo amor de Deus Ele tá cantando esse tempão já É por isso que eu tô apanhando aqui Tô cantando que nem um idiota Acabou a bateria Eu tô na comunicação pra falar nota pra eles Então Deve pra eles não se meterem Pra você cantar, tocar Fazer outro aqui Dá um fá maior Alô, Rogério e Regiane E o palco é de vocês Segura, vamos lá Onde em casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Onde em casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Vou de casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém chora Tenho todo amor do mundo Onde em casa, onde fora Onde em casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Não põe aqui não, ô senhor Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Onde em casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém chora Tenho todo amor do mundo Lá no bairro onde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Vamos pro intervalo comercial E vamos já, já Fique ligadinho Vamos lá E essa vai pra todas as morena aqui hoje Morena bonita, vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demore os dias, eu vou te buscar Eu vim desse mundo para te adorar Se você me ama, não me faz assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Não deixa eu sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Vem cá, meu bem, morena, luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, minha querida Dentro dos seus braços não encontro sair Só você, morena, é toda minha linda Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, nunca corte ele não Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, nunca corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você a meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza Eu sou muito especial pra mim Pra minha mãe e pro meu pai Igualzinho na Xuxa É sério, quero mandar um beijo Um abraço pra toda a nossa família de Pátio de Minas Pra toda a nossa família de João Pinheiro de Minas Gerais O Pátio já esteve nos dois lugares e não levou nós Porque ele falou que a despesa é cara Nós dois como muito Mentiroso Eu quero saber o seguinte Pra levar o show do Rogério Regiano Tem que ligar pra que telefone? Rapaz, você vai passar ali embaixo? Põe o telefone aí do Rogério Regiano É 044-30-20-19-00 Ou 11-9-50-80-38-78 Pra você levar o show Gente, o show do Rogério Regiano Vocês sabem o que eu trago aqui? Só coisa boa Porcaria não vem aqui E quando vem, vem rapidinho Quando chega aqui, canta só um pouquinho Vai embora porque não presta É Agora quando vem, fica o programa inteiro assim Aí que tem um ali, por exemplo, de chapéu ali Que tá sendo produzido pelo padre Pelo maestro Saulo Como é que é o nome dele mesmo, maestro? Eduardo Campos Pois é, o miserável ainda assina Campos ainda Pra me ajudar Tá lá Mostra lá, o Eduardo canta bem pra caramba Agora que eu tô vendo o Eduardo aqui Acredita que eu tô vendo agora Tem que cantar mais umas modas com nós aqui Viu, Eduardo? No próximo programa Vem pra cantar mais umas duas pra nós aqui Ó Pra contratar o show do Rogério Regiano Põe o telefone aí, diretor Isso 44 é o DDD 30-20-19-00 Ou 11-9-50-80-38-78 Aproveita que a promoção essa semana Apenas 110 mil reais o cachê Canta pra nós, vamos lá Rogério Regiano Capricho, o que vai sair agora? Nuvem escura Essa nós devem ter Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Obrigado, meu Deus abençoe Será que no mundo não tem alguém Pra ficar comigo? O jogo da vida parece castigo Todos os meus jogos eu saí perdendo Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Estava sem lugar Com o mundo calado Com o mundo calado Sufoco danado Comecei a chorar Eu vou ter pra rua Além mesmo o amor E ter a atenção Para aumentar a minha solitão Obrigado Obrigado Hoje chega o presente Meu Deus Passa, 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 passa Esse pobre homem Mas o filho é seu Nada atrás da vida E você perdeu Me deu boa chance Tem amor em mim Me ensina o caminho E vai ao encontro da felicidade Preciso encontrar o amor de verdade E essa ansiedade Logo tem a fim Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Estava sem lugar Com o mundo calado Sufoco danado Comecei a chorar Eu voltei pra rua Nem mesmo a lua Me deu atenção Para aumentar a minha solitão Uma nuvem escura Pudeu no ar Meu Deus Tem a pena Esse pobre homem Mas o filho é seu Nas lutas da vida Sempre perdeu Me deu boa chance Tem amor em mim Me ensina o caminho E vai ao encontro da felicidade Preciso encontrar o amor de verdade E essa ansiedade Logo tem a fim Muito bem Já já tem mais, Rogério e Regiano Deixa eu falar com você que tá em casa agora Capricha e vamos lá, Rogério e Regiano Que o palco é de vocês Comanda que aqui agora é com vocês Vai lá, obrigado, querido, pelo carinho Deus abençoe você Muita paz Obrigado Cadê o barulho? Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempos que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome é de madrugada Té escuro, calma, fria, não tem ninguém Estou chorando por falta do meu bem Hoje completa um ano E o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa as noites solitário Sofrendo por quem não me ama E falta ela me faz Deitada em minha cama Quanto escuro, calma, fria, não tem ninguém Estou chorando por falta do meu bem Obrigado, querido, querido, querido Obrigado, querido, querido Deus abençoe vocês Brasil, obrigado Quanto escuro, calma, fria, não tem ninguém Eu quero sucesso Eu não devo ser Eu quero sucesso Eu vou taka